Gente, as visitas nos presídios aqui em Mato Grosso do Sul seguem suspensas, viu? Isso tudo por conta da pandemia da Covid-19. Mais uma vez, a AGP emprorrogou a suspensão de visitas presenciais nas unidades penais de regime fechado de Mato Grosso do Sul. O novo prazo foi publicado no Diário Oficial do Estado de ontem e vale até o dia 24 deste mês. A medida é em decorrência do período crítico que muitos municípios do Estado vêm enfrentando em relação aos casos confirmados, internações e mortes provocadas pela Covid-19. Inclusive, Três Lagoas faz parte dessa lista. As visitas virtuais continuam sendo uma alternativa para priorizar o contato familiar durante o cumprimento de pena de homens e mulheres que estão presos em Mato Grosso do Sul. Também estão interrompidas as atividades de assistência religiosa e ações das instituições cadastradas. A suspensão atende a diretrizes do Ministério da Saúde, do Departamento Penitenciário Nacional e a recomendação feita pelo Conselho Nacional de Justiça, que alega o quanto a população em situação de encarceramento está vulnerável à transmissão viral. Vale lembrar que em casos de suspeita da doença, o interno recebe atendimento médico e é isolado quando necessário. Testagens em massa também vêm sendo realizadas, bem como o acompanhamento do quadro de saúde dos internos que contraem a Covid-19.